Faz frio São Paulo, pra mim tá sempre ruim, eu tô dentro de casa com muita roupa, bom dia gente, é, tá frio, mas tudo bem. Galera, começando aqui a vida como ela é, hoje vamos ter um conteúdo um pouco diferente, que hoje nós vamos viajar, é. Hoje eu vou lá pra Sorocaba, a convite do Tiago Rodrigues, eu vou participar de um quadro dele aqui, esqueci o nome do quadro dele. É um quadro bem legal, tipo entrevista né, um bate-papo, ele me convidou, nós vamos pra lá hoje. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, peraí, deixa eu levantar vocês. Galera, antes de reclamar um pouquinho da vida, essa semana cara, ó, hoje é quarta-feira, mas essa semana parece que tá tendo um... Sei lá, uns 38 dias, sabe? Que caramba, até chegar a quarta-feira aqui, eu já fiz tanta coisa, eu tô produzindo tanta coisa, eu tô gravando vídeo de review da câmera. Eu espero que até o momento que eu tenha soltado esse vídeo, esse review já foi embora, porque, nossa, que trabalho que tá dando isso. Review de câmera, vocês não tem noção o quão difícil é, principalmente quando você tem um prazo curto. Porque a câmera é um bichinho complexo, sabe? Não dá pra você testar, não dá pra eu fazer só lá, vou fazer três fotos aqui dentro do meu estúdio e já era. Não, você tem que testar na rua, você tem que testar no estúdio, você tem que testar em vários lugares. Pra você ver se ela realmente é boa. É, eu tô aqui, ó, editando nesse momento aqui, ó. Ó, se não saiu, é, esse vídeo ainda, pela cor aí, vamos ver se você consegue imaginar que câmera aqui é. Pelo menos a marca. Então é isso, hoje nós vamos lá viajar. E eu vou te mostrando o caminho, que quando eu chegar lá eu vou ver se eu gravo nos bastidores pra vocês verem também como que é o lance lá, os equipamentos do Thiago, sei que vocês gostam disso. Que ele tem uma produção, né, top. Ele é, ele é top. Então é isso. Agora eu vou editar um pouquinho, vou trabalhar um pouquinho, enquanto eu tenho tempo, que depois eu vou sair. Bom, você vai acompanhar, né? Até daqui a pouco. Então galera, tô saindo agora, é por volta de 11 horas, tá dando ali na estimativa do Bredão, vou no Bredão, hein. Tá dando na estimativa duas horas de viagem, é longe, hein, Sorocada é longe, rapaz. Duas horas pra mim é como se fosse mais ou menos daqui até Nova York. Com o cara que não sai, putz, duas horas é longe demais. E eu tenho que ir pra Barra Funda, é, Barra Funda e lá eu vou conviver. Vou conversar lá onde que pega o busão, qual é o busão, isso nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui era o momento pra colocar a musiquinha descolada pra vocês, né, pra aquela passagem de tempo mais calorosa. Mas eu não vou colocar não, ó, deixa o somzinho disso aqui, ó. Eita, o V8, ó. É o famoso V8 de 4 cilindros. Bom, no caminho nós vamos ter que fazer aquela variação rapidinha, né, ó. Corsinha. Eita. Tristeza. Mais um, tristeza dupla, vira depressão. Eita, o carro indiano, ó. Eita, bicho, ó, um clássico. Feio demais, já era também, ó. Esse aqui ele tá com o pneuzinho tingido. Meu Deus, mais um Corsinha aí não dá, hein. Então, gente, cheguei aqui na Barra Funda. Agora eu preciso saber onde que eu caio o busão. Mas primeiro eu tenho que ir no banheiro dar aquela carimbada, né, meu. Liguei de ferro, né. Essa estação é gigantesca, velho. Vocês não têm noção. Se liga. Se liga. Que estação, mano. Que estação. A gente tem que sair ali e virar pra esquerda. Mas eu vou sair e virar pra direita que eu quero, né, aquela urinadinha, né, mano. Ok, depois de uma belíssima demarcada de território, ó. Pra cá, Parque da Água Branca, Memorial da América Latina. A gente tem que ir pra lá, ó. Aí, ó. Bora pra lá. Aí, galera, ó. Cometa, ó, Catanduva ali, ó. Terra do Betão. Será que eu vou pra Catanduva? Não, vou não. Agora não. Betão não vai ser dessa vez. Mas eu vou, eu juro. Tô achando o Bredão, velho. Passei por um monte aqui e ainda não achei o Bredão, velho. Alô, Bredão. Cadê? Ok. Agora eu achei estranho. Cheguei no final e não achei o Bredo. Será que eu passei o Breda, velho? Na internet tava o Bredão. Ih. A internet me enganou, velho. Vai ter que ser de cometão mesmo. Cometão. Ah, moleque. Vamos de cometão. Pô, eu queria ir de Bredão, mano. Porque lembrava a época que eu ia pra Mongaguá. Mongaguá. Comprado. Agora eu preciso achar a Plataforma 3. que vai sair daqui a 20 minutos. Alô, Plataforma 3. Tô chegando, hein. Cometão. Mano, olha que dia bonito, velho. Plataforma 3. Plataforma 3, Ronaldo. Foco. Foco. Olha, eu acho que eu errei um pouco, viu? É. Eu acho que errei só um pouquinho o lado. Mano, vocês não estão ligados. Eu tava vindo pra cá. A senhorinha tomou um rola. Na escala rolante, mano. Foi ajudar. Tão aí, ó. Tô com o metão, ó. Lá vamos nós. Então, galera, cheguei aqui. Agora eu tô esperando o Thiago ou vir me buscar ou me falar onde que é pra eu pegar um Uber, pegar um táxi, sei lá. Tô em frente a esse mercado aqui, ó. Paulistão. É, meu. Paulistão, galera. Eita, bicho. Deu duas horas de viagem. Rapaz, é longinho o lugar, viu? Parabéns, viu, Thiago? Tá se escondendo, jóia. Aí, galera, cheguei aqui, hein? Olha ele aí, ó. Grande Thiago, ó. Se você não conhece o Thiago, eu duvido que você não conheça o Thiago se você gosta de audiovisual. Ah, conhece. Lógico que conhece aqui, ó. Vamos dar aqui um passeio pelas partes que ele não mostra, né? A parte da bagunça arrumada. É, ó. Porque ali, ó. Ali que a magia acontece, ó. Mas aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, tem até um teclado. Você toca isso aqui ou isso aqui é só uma... Cara, eu toquei o teclado e as guitarras também. Por isso que eu me identifico muito com o seu canal. Cadê a guitarra? Só que eu tô travado. Será que ela tá aqui? Pô, tem que tá aí, velho. Ela tá lá em casa, eu acho. Tem duas guitarras. Você vai gostar, velho. Que isso. Olha aqui os equipamentos. Aqui é tudo dos review? Aqui, coisa que é minha ou emprestada de parceiro ou tal que eu uso. Aqui é coisa que eu já acabei o review e muitas coisas aqui vai pra venda e aqui é o que eu uso. Aqui é tipo o que eu uso. Às vezes pega pra usar, sai. Faz as externas. Igual que eu amo. Rapaz, o cara é organizado. Ele tem as prateleiras aqui pra dividir a classe dos produtos aqui. Tiago, vou mostrar lá pra galera. Aqui é onde nós vamos gravar, né? E aqui é onde vocês veem no vídeo dele aí. Aqui é a parte Luzona Bonita. Com o podcast aqui pra gente, ó. Ó, que legal isso aqui, ó. E aqui o que todo mundo acha engraçado que a janela fechada e aqui a gente tem a persiana de mentira projetada por aquele... Ah, a magia da luz, hein? Que bom. É, gente. Vocês que acham que é só câmera, olha aí, ó. Olha lá. Não estuda a luz não que vocês... Vários, é. Luz é um negócio sensacional, né? Então é isso, gente. Eu vou gravar aqui com ele. Quando que sai esse vídeo, Tiago? Esse aqui? Acho que vai pelo menos uns 20 a 25 dias pra frente de hoje. Então é mês que vem, lá pro dia 10, por aí a gente coloca isso aqui no ar. Certo, ó. Essa data aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. O que é essa daqui? Eu, S... É a C300 Mark III. Aí, galera. Se liga a câmera do Tiago aqui, ó. Que é aquelas câmeras de cinema da Canon, ó. Eu, S... C300. Bom, se você conhece o canal dele, você sabe o nível de qualidade que tem isso daqui, ó. O gravador dele, que bonitão, ó. Tiago tá bem equipado aqui dos equipamentos, né? Mas é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Não adianta nada você ter uma dessas daí e não ter o conhecimento de como usar. Vai ser ruim também. Então você tem que manjar, ó. Dá uma reparada nas luzes que ele coloca aqui, ó. Tá vendo? Você viu todo o cuidado que ele tem na parte de iluminação pra potencializar aquele equipamento ali, ó. Galera, acabamos aqui a gravação. Foi legal pra caramba. Ó o nosso café aí, ó. São muitos grãos. Muitos grãos que não passam na pia. É. Então a gente joga num lugar especial. Tem um segredinho aqui, ó. Ah, isso aí que eu tive que parar pra ir no banheiro. Olha lá. Tá meio ruim. Tá meio complicado aqui. Vocês vão nem perceber ou foi um corte sutil. Foi um corte sutil ou tá meio ruim? No vídeo, olha lá. Aí Thiago tá... Que emoção. Olha lá, agora tá novo. Ele tá tentando resolver aí, ó. Que emoção. Ele tem até um... Como é que chama isso aqui? Olha aí, ó. Ganhei da Rolida. Ó que bonitinho aqui, ó. Aqui também, ó. Isso aqui foi da Cômica. Quer ver, ó? Ó. Ó lá. Fala alguma coisa aí. Olha só. Olha, olha aí. Ó, fica contando ali. Bonito, bonito. Rapaz. Agora, gente, vamos atacar aqui, ó. A Esfirrona. Porque o tio, ó. Tem que ir direto. Olha a visão dele aqui, que legal. Eu mostrei isso aqui pra vocês, ó. Bonito, né, ó. Bonito, bonito, bonito. É isso aí, gente. Agora eu vou comer e vou embora. Aí, galera, é o seguinte. O Thiago já deixou o vídeo lá, ó. Renderizando. Aqui, ó. Olha lá. E ele tá desligando as coisas. Thiago. Resolvido, hein? Foi sensacional. Valeu demais. Foi o convite. Eu quero mais vezes aí. Foi muito bom, hein? Vocês querem que eu volte aqui? Mano, tem muita coisa pra falar. Volta ou não volta? Uma hora, uma hora e meia é pouco. A gente tem tanta groselha pra falar. Enche o saco dele, ó. Vai lá e comenta. Quando sai o vídeo, você comenta que nem um doido lá. Deixa um monte de perguntas que, quem sabe... Eu não venho nessa aula do Lombo, Júlio. É, eu não venho de novo, né? Então é isso. Agora, viagem. Ai, meus amigos. Vamos aqui, ó. Colocar a toquinha clássica. Ah, moleque. Eita, já tá até, ó. Bom, já é o dia seguinte. Foi, pô, foi sensacional, cara. Sensacional. Tô editando aqui as partes desse vídeo. O bate-fapo com o Thiago foi sensacional. Me recebeu super bem, cara. Um maluco, gente boa. Demais, demais, demais. A gente conversou horas ali. Conversas em off também. Foi muito legal. É legal, cara. Quando a gente encontra outro produtor de conteúdo. E a gente começa a conversar sobre como funcionam as coisas. Como cada um. A gente vai trocando ideia, sabe? Ó, eu trabalho dessa forma, eu trabalho dessa forma. Então, isso é muito bacana. Então, Thiago. Cara, foi um prazer precisar. É só chamar aí. Eu encaro duas horas de novo de viagem. Pra gente encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre um conteúdo novo que eu vou postar aqui no canal. Eu não acho que ele vai ter, assim, muitas views. Até porque vai ser um vídeo bem longo. Vai ser, acho que, vídeo de meia hora pra mais. Acho. Ainda não tenho certeza porque eu preciso fazer os cortes. Talvez seja de menos. Mas eu gravei bastante coisa. É o seguinte, eu vou começar a apresentar alguns fotógrafos pra vocês. E eu vou começar com uma fotógrafa chamada Thay. Ela tem uma história muito interessante, assim. Ela começou na fotografia e daqui a pouco ela já... Primeiro ela teve um problema pessoal muito grande. Depois ela começou na fotografia. Foi desenvolvendo rapidão as habilidades, assim. E já virou uma empresária da fotografia. Montou o estúdio. É sensacional. Eu fui lá. Eu já fui fotografar lá. Quem me acompanha no Instagram já sabe. E aí eu peguei uma entrevista dela. Eu queria que ela contasse a história de vida dela. Até ela chegar na fotografia. Depois a gente mostrou o estúdio inteiro dela. Cantinho por cantinho. Que vai ser sensacional, cara. Eu vou fazer esse conteúdo. A ideia é acompanhar o fotógrafo no dia a dia dele. Então, por exemplo, com a Thay. A gente começa ali contando a história. Ela mostra o estúdio. E vai terminar o vídeo fotografando uma pessoa. Isso vai ser sensacional. Não sei quando eu vou começar a colocar esse conteúdo ainda. Porque vai ser mais complexo de edição. Eu dependo das pessoas me mandarem as fotos. Porque eu quero fazer aquele esquema de... Quando a pessoa está falando da história. E aparecendo alguma foto que mostre aquele período que a pessoa está falando. Então, a pessoa tem que separar as fotos e tal. E isso acaba demorando um pouquinho mais. Mas, assim. Não estou com pressa desse conteúdo. Eu espero muito que vocês gostem. Então, quando eu colocar... Por favor, assistam. Porque deu um trabalho absurdo. Está dando um trabalho absurdo. E tem pouco desse tipo de conteúdo aqui. Inclusive, deixa nos comentários aí fotógrafos que vocês gostariam de ver. Já tem os fotógrafos que eu vou chamar. Os mais carimbados. Que vocês conhecem. Mas outros que não são assim do grande público. Deixa aí. Quem sabe eu não faço um capítulo com eles. Eu sei que vocês nem viram ainda. Nem sabem direito o que eu estou falando. Mas, deixa aí. Escreve no comentário aí. Coloca nome de fotógrafos aí interessantes. Bom, então é isso. Vamos despedir de vocês aqui. Dessa vida como ela é. Que foi a vida como ela é. Mais da viagem mesmo. Uma outra coisa aqui. Outros conteúdos meio extra. Que vai entrar no canal. Que não tem muito a ver com fotografia. Mas, mais com essa parte de equipamento. Até de computador e tal. Eu comprei uma placa de vídeo nova. Que está aqui. Eu não vou mostrar ainda. Porque eu fiz um vídeo. Mostrando, trocando a placa. Para vocês. Para melhorar um pouco o desempenho do computador. E o negócio ficou bom, viu? Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha. E, ó. Levanta sua mãozinha. E, ó. Fui!